Opa, tudo bem? Aqui é o Normandes da AlgoWorks e hoje eu vou falar para você sobre o Apache Maven. Como começar com o Apache Maven? Quem está começando no mundo do desenvolvimento Java, às vezes sente muita dificuldade de iniciar o trabalho, de começar a programar usando o Maven para gerenciar os seus projetos. E é isso que eu quero, essa dificuldade que eu quero quebrar hoje aqui. Então se você já é um desenvolvedor experiente que usa Maven há muito tempo, talvez essa aula aqui não vai ser muito básica para você. Agora você está começando no Java, está ouvindo a falar a respeito do Maven, acho que pode ser bem interessante essa aula. Eu estou aqui no site do Maven, mas a gente não vai fazer download nenhum não. É só para te mostrar que tem o projeto aí que faz parte da Apache. O projeto é da Apache. Hoje está na versão 3.3.1. Em versões passadas do Maven, era um pouquinho mais difícil de se trabalhar, tinha alguns bugs no Maven, mas hoje em dia já está muito mais estável, já está funcionando muito bem. E eu te falo, depois que você acostumar com o Maven, aprender o Maven, você não vai querer programar sem ele nunca mais. Você vai ver que é muito mais fácil. Beleza? Então, nessa aula aqui que eu quero gravar, eu estou gravando, eu vou te mostrar como criar um projeto novo com Eclipse usando o Maven. Eu vou te mostrar, explicar ali a respeito das estruturas de diretório do Maven. A gente vai conversar a respeito do POM.xml, que é o arquivo principal dele. E também vou te mostrar como é que eu posso importar um projeto web do GitHub para dentro do Eclipse usando o Maven. Então, a gente vai importar esse projeto, faz o deploy lá no Tomcat. É um projeto muito, muito simples que eu criei, só para te mostrar esse processinho para você já começar a brincar com o Maven. Para você que quer um pouco mais de um projeto simples, quer aprender ainda mais sobre Java, especificamente o Java E7 com JSF, Prime Face, CDI, entre outras coisas, você pode baixar nosso e-book grátis. É só clicar nesse botão aí que você vai ser direcionado para lá, ou acessar alga.works.com.br Bem mais completo, usando o Maven por trás. Beleza? Nós vamos usar o Eclipse. Qual a versão do Eclipse? Bom, essa versão aqui, a Luna, está escrito aqui. Eu sei que ela já vem com o plugin do Eclipse instalado. Eu não tenho certeza das outras versões passadas aí. Se eu não me engano, foi a partir da Luna, ou uma antes dela, já começou a ter o plugin do Maven já instalado. Então, se você não tiver esse Eclipse aqui, essa versão, baixa ela aí, que vai ser mais fácil para você. Eu uso a para Java e Developers. Então, essa aqui, tenho certeza que já vem com o plugin. A do Java para Java Developers, eu não estou lembrado agora, não tenho tanta certeza. Essa aqui vem sim. Então, eu estou usando essa versão aqui. Beleza? Vou usar essa versão para a gente conversar. Bom, deixa eu então, vamos conversar um pouquinho sobre o Maven aqui. O que ele é? O que esse cara é? Você que não conhece muito bem ainda o Maven. É uma ferramenta que vai auxiliar a gente a padronizar o build. O que é padronizar o build? É quando eu preciso de fazer testes unitários, por exemplo. Eu posso colocar minhas classes numa estrutura de pacote, que o Maven vai saber. Opa, as classes de testes estão nessa pasta, desculpa. Nessa outra pasta, eu vou executar esses testes. Eu preciso de gerar um WAR para fazer o deploy no meu servidor de aplicação, no meu Tomcat. Nós vamos fazer isso. Então, precisa de estar ali todo numa estrutura pronta. O Maven já sabe fazer isso também. Ele vai simplificar demais. E aí, eu acho que é uma das grandes vantagens dele a respeito das dependências também. Que é a gente precisar... Eu preciso de baixar, sei lá, o JSF. Preciso de baixar a biblioteca do PrimeFace. Preciso de baixar o Hibernate. Se você não estiver usando o Maven, nenhuma outra ferramenta de gerenciamento, você vai precisar de entrar no site do Hibernate, PrimeFace, clicar lá em download e adicionar essa biblioteca dentro do seu projeto na mão. Ou seja, ele vai perder um tempão. Então, o Maven, ele vai gerenciar essas dependências para a gente. É só colocar ali via texto, eu vou te mostrar. E ele já vai fazer isso para a gente de uma forma muito, muito fácil. Beleza? O que mais aqui? Repositórios. Onde que o Maven faz o download dessas dependências? Dos repositórios. Existe o repositório central. Eu vou te mostrar agora mesmo. O endereço é search.maven.org. Se não me engano, é isso mesmo. E lá, vamos supor, se você criar um projeto seu e quiser colocar lá. Existem algumas regras, não é tão fácil assim. Mas, por exemplo, o Hibernate tem lá, o PrimeFace, JSF, todas essas bibliotecas estão no repositório central do Maven. Então, é só você usar ele. Está lá, disponível para você. E aí, ele vai fazer esse... E está lá no repositório central. Mas aí, você vai trabalhar na sua máquina. Então, ele vai criar um repositório local no seu computador. Para quê? Para a próxima vez, ele não precisar de baixar um... Sei lá, vamos supor que é um jar que tem 10 MB. Imagina, 10 jar de 10 MB para ficar baixando. Então, ele não precisa de fazer isso toda hora. Então, ele baixa e coloca no seu repositório local. Vai ficar no seu computador. Normalmente, fica dentro do home do usuário, na pasta M2, que normalmente está oculta, no Linux e no Mac. Começa com ponto. Então, fica lá, ponto M2, barra repositório, ou repositórios, lembro. E lá dentro vão estar todas essas bibliotecas. Então, se você estiver no Linux, por exemplo, no Mac, for lá dentro do seu home. CD.M2, dá um DU-H, você vai ver a quantidade de arquivos que tem ali, vai ver o tamanho dela. Depois que estiver usando um tempo, já vai ter alguns MB ali, pode chegar até 10 GB de bibliotecas que ele já baixou para você. Beleza? E o remoto, obviamente, repositórios que estão fora, para você baixar e usar local. Ah, os repositórios também, não existe só o repositório central. Como eu disse, não é tão simples você criar um projeto seu e colocar num repositório para o central do Maven. Mas você pode ter um repositório remoto da sua empresa. Então, dentro da empresa que você trabalha, você pode criar um repositório remoto, usando, tem algumas ferramentas para fazer isso. E aí, você vai lá e faz uma biblioteca e faz o deploy nesse repositório. Aí vai começar um novo projeto, um cara chegou com uma máquina novinha. Ele não precisa de fazer o build daquele projeto na máquina dele. Ele pode usar esse repositório remoto para baixar essa biblioteca. Bom, e tem muito mais coisa a respeito do Maven que a gente poderia ficar conversando. Mas, para essa aula introdutória, a gente começando com o Maven, vamos lá já brincar com alguns exemplos. Antes aqui, é search.maven.org mesmo. E aqui que você, se você digitar aqui, hibernate, vai aparecer aqui várias opções, hibernate entity manager, por exemplo. Aqui, hibernate entity manager. Isso aqui, org, hibernate entity manager. Está na versão 4.3.8 final. Esse trechinho de código aqui que você precisa de colocar para ele fazer o download para você. E o legal é que no Maven, eu coloco essa dependência, e se essa dependência aqui, que é o hibernate entity manager, tiver outras dependências, porque esse cara aqui vai ter um outro arquivo para gerenciar ele também. Dentro desse arquivo, ele pode falar que depende de outros projetos, de outras libres, de outras bibliotecas. E aí, colocando essa única aqui, ele vai baixar, pode baixar várias outras bibliotecas também. Beleza? Bom, era isso daqui. Vamos lá para o Eclipse, para a gente criar um projetinho aqui, te explicar um pouquinho mais sobre o Maven. Bom, se você cria aqui, new project, três pontinhos, nessa visão que eu estou aqui do Java, se você estiver na Java EE, também tem algumas outras opções, mas eu vou deixar aqui na Java, para a gente ver o projeto Maven mais puro. E aqui, em Maven, Maven project. Dá o next. Eu vou marcar aqui, ó, create, a simple project, para pular essa parte de archetype. O archetype é o seguinte, ele é uma forma de criar um projeto um pouco mais complexo, que já vem com algumas coisas prontas para você. Aqui eu estou criando um projetão cru, isso é um projeto simples. Mas vamos imaginar que um projeto, eu quero criar um projeto, eu crio toda hora um projeto que usa, sei lá, CDI, que usa Prime Faces, usa algumas coisas assim. E eu já quero que essas configurações iniciais venham prontas para o meu projeto. Então, eu posso criar um archetype que na hora que eu criar o meu projeto usando esse archetype, essas configurações já vão vir prontas para mim. Eu posso até criar um archetype que já vem com algumas classes prontas, por exemplo, um projeto, já vem com algumas classes de Hello World ali, vamos por um projeto web, já vem com uma página pronta. Você pode fazer isso. Existem vários archetypes disponíveis na internet, você pode procurar e pode criar o seu também. Beleza? Mas para essa aula introdutória, mais uma vez, vamos continuar aqui. Grupo ID. O que seria o grupo ID? É o identificador da empresa que está criando esse projeto e a sub-área dentro da empresa, poderia colocar assim. Ou seja, é o grupo que está criando esse projeto. Poderia criar algo com AlgoWorks. Normalmente, a gente coloca com o domínio ao contrário, começando. Não é pacote isso daqui. Posso escrever qualquer coisa aqui. Bom, qualquer coisa não. Eu posso... Deve ter alguns caracteres inválidos aqui. Sei lá, não posso pôr asterisco, por exemplo. Mas, normalmente, a gente coloca, então, pelo nome da organização ao contrário. Poderia colocar aqui o nome do projeto ou da sub-área dentro da empresa, dependendo do tamanho da empresa. Alguma coisa assim. Eu vou deixar aqui com AlgoWorks para identificar esse grupo. E o Artifact ID é o identificador do artefato, do projeto. No jargão do Maven, o artefato é o JAR, ou o W-A-R, é o que você está trabalhando ali. Ok? Então, aqui eu vou chamar de projeto web. Uma coisa assim. Essa versão também é uma outra coisa muito legal do Maven. O gerenciamento aqui da versão. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre ela. Começar pelo número, depois eu falo esse snapshot aqui. Bom, esse numerinho aqui, o último do lado direito, esse 1 aí, ele significa pequenas mudanças. Eu posso definir isso como pequenas mudanças. Ah, isso é uma convenção que se adote. Você pode adotar outras convenções também na sua empresa aí. Mas, normalmente, eu acredito que o pessoal faz assim, dessa forma. O último número aqui do lado direito são pequenas mudanças. O que são pequenas mudanças? Ah, corrigi um bug, alguma coisa assim, não estava funcionando muito bem. aquilo, uma coisinha, adicionei alguma coisinha nova ali que não fez tanta diferença, só reorganizei meu código. Eu poderia incrementar esse valor do 01, passaria para o 02. Isso, olha, depois que eu entreguei o projeto, então ele vai passando. 01, 02, 03, 04, por aí vai. A medida que eu for fazendo essas correções. Essa, o numerinho do meio, como é que eu costumo fazer? O numerinho do meio já pode significar uma mudança um pouco maior. Por exemplo, adicionei uma funcionalidade nova, que antes não tinha. Adicionei, posso falar, corrigi um bug, que não alterei nada, seria essa. Mas, adicionei uma funcionalidade nova, esse número aqui poderia incrementar. poderia ir para a versão 1.0, por exemplo. Adicionei uma nova funcionalidade, 2.0. Mas essa nova funcionalidade não faz o seu projeto quebrar. Normalmente ele não vai quebrar, ou seja, quem estava usando a versão 1.0, passou a usar 2.0, o projeto continua funcionando. Beleza? Só que na 2.0 você tem algumas coisas a mais para ele. Beleza? Você não vai deixar quebrar o projeto da versão passada. Ok? E esse número aqui, o primeiro, já significa mudanças maiores. Ou seja, aqui eu estava usando um framework, passei a usar outro. Eu tirei, tirei um método, um método público, não existe esse método mais. Se eu não quis deixar ele como depreciado, você me diz, não vou arrancar, porque está muito errado esse método. Então, você passou aqui para a versão 2, para a versão 3, mudou muito o seu projeto. Então, consegue reparar comigo que, esse primeiro número, é o que muda menos, depois esse, depois esse. o último número aqui, você costuma ver algo assim, 12, 14, você pode ver. Esse daqui não, esse daqui, tem a versão 2, versão 3, não é uma coisa que evolui tanto assim. Ok? Eu vou deixar aqui, um zero, zero. E esse snapshot? Snapshot significa que eu estou desenvolvendo, está na fase de desenvolvimento do meu projeto. Ele ainda está sendo desenvolvido, não foi ainda gerado uma release, desse meu projeto. Quando eu gerar uma release, eu posso tirar, e gerar, a versão 1.0.0. Isso é feito, automaticamente. Você consegue gerar essa versão, o Maven vai lá, e tira isso, faz a release, tem os plugins para fazer isso, vou te falar um pouquinho sobre o plugin, e aí ele vai lá, e tira essa versão, e já incrementa aqui para a próxima, para você. Ele faz, consegue fazer tudo isso para a gente. Beleza? Qual que é o tipo de empacotamento? Existem vários tipos de empacotamento, que eu posso colocar aqui, e estou mostrando esses três só, mas tem outros tipos de empacotamento. O POM, é quando eu tenho um projeto, que dentro dele, um projeto Maven, que vai ter vários outros projetos Mavens também, mas eu vou colocar aqui como WAR, para a gente começar a falar sobre um projeto web. Beleza? Aqui, poderia dar um nome, uma descrição para o meu projeto, se eu estivesse herdando de algum outro projeto, eu poderia colocar aqui, também não vamos falar muito sobre isso não. Dá um finish aqui, ele vai gerar o projeto, se for a primeira vez que você está fazendo a sua máquina, pode ser que demore um pouquinho, mas vamos lá. Cliquei aqui em POM, aqui o meu POM, se o Eclipse está novinho, ele abriu aqui só em Design Source. Pode ser, quando você clicar em abrir, ele vai abrir com esse cara aqui, o Maven POM Editor, que ele vai, tem algumas telinhas aqui, que são interessantes, às vezes para você ver, dependência, algumas coisas a mais. Eu vou trabalhar aqui só no arquivo XML, por enquanto, por isso que eu vou deixar ele assim. Então, olha só, ele gerou aqui um cabeçalho, o Maven, esse Model Version vai ficar, já tem um tempo que é esse 4, não muda, então, deixa esse Model Version 4, ele vai adicionar, lembra aquelas configurações que a gente adicionou, o Grupo ID Artifact Adversion, todas aqui também, e o Packaging WAR. Beleza? Vamos lá, vamos começar a configurar algumas coisas aqui, não é só isso. Uma coisa que eu vou configurar aqui, adicionar uma propriedade, vou copiar e colar aqui, eu posso adicionar aqui, nessa seção Properties, e adicionar essa propriedade, o TF8. Estou falando que eu quero usar o TF8, na hora de compilar, na hora de gerar, todo do meu projeto, quero que use o TF8. Coisa que eu te recomendo a fazer, inclusive trocar, de, de tudo aí, se você estiver no Windows, que às vezes pode dar um pouco mais de problema, então, dá uma olhada, aqui no Mac, é Eclipse Preference, no Windows e no Linux, acho que é o Windows Preference, vai ter por aí. Então, você vem aqui nas preferências do Eclipse, e digita aí, Encoding. Encoding. Você clicando aí, aqui embaixo, tem que usar tudo o TF, text file encode o TF, o newliner delimiter, coloco o de Unix, tudo já está definido como o TF8. Então, dá uma conferida, nisso daí, sempre utilize o TF8, para você não ter problemas de carácter. Ok? O que mais que eu vou fazer aqui? Eu vou usar um plugin, vou copiar aqui também, colocar aqui, dentro da tag build, eu posso colocar vários plugins, aqui tem um plugin, que é o plugin que vai compilar, eu troco a versão de compilação, que eu configuro a versão que eu quero que o meu projeto compile. Então, eu coloco aí, artifact.id, maven compiler plugin, qual que é a versão que eu estou usando? Quero usar a versão 3.1, e eu falo as configurações para esse plugin. Então, o fonte, e o arquivo final que ele vai compilar, o bytecode, vai ser na versão 1.8, é isso que eu estou falando aqui. Quando eu fiz isso daqui e salvei, meu projeto já ficou vermelhinho. Por que ele ficou vermelhinho? Porque o Eclipse, aqui, na hora que ele gerou, ele gerou com a versão do Java 1.5. E aí eu estou falando, mas eu quero que você trabalhe na versão 1.8. Então, é fácil a gente resolver, clica com o botão direito, vem aqui em maven, update projects, dá um ok. Ele já vai passar aqui, para o Java 8. Está vendo? E uma coisa legal, aqui importante, salientar também, destacar, a respeito do maven update projects. Bom, lembra que a gente estava vendo ali na teoria, que o maven, vai fazer o download das dependências. Por exemplo, esse plugin aqui, ele fez o download para a gente. Foi lá na internet e buscou. Na minha máquina foi rápido, porque já tinha aqui. Se tiver a primeira vez, vai demorar um pouquinho. Pode ser que demore um pouquinho. E o que pode acontecer? se a sua internet estiver ruim, vamos supor, caiu no meio ali, se eu tiver uma internet instável, ele pode começar a fazer o download desse arquivo e parar. E na hora que ele parou, esse arquivo ficou corrompido, não conseguiu continuar esse download. E isso aí pode ser um problema, porque aí seu projeto nunca vai funcionar, porque ele está dependendo de um arquivo corrompido. Então, na hora que você for dar o build, não vai funcionar. Então, você pode vir aqui, para resolver, clica com o botão direito, Maven, Update Project, e marca essa opção aqui, Force Update of Snapshot Release. Então, ele vai forçar, tudo que está usando no seu projeto, ele vai tentar fazer o update. Ele vai ver, vamos ver se tem alguma diferença do que está fora, do que está aqui. Então, se o arquivo estiver corrompido, vai estar diferente do que está no repositório. Então, ele vai e baixa de novo. É importante você dar esse Force aqui, ele vai começar a baixar de novo, todas as dependências do seu projeto, à medida que você tiver mais dependências. Aqui eu não tenho nenhuma dependência ainda. Eu já vou te mostrar, quando a gente importar um projeto do GitHub, algumas dependências ali. Beleza? Bom, vamos dar uma olhada aqui nas pastinhas dele aqui, como é que ele montou esse projeto web aqui. Ele montou uma pastinha. Vou dar um zoom aqui. Source Main Java é onde eu vou colocar os meus arquivos, o código-fonte, o meu código de produção, o código de verdade aí, que vai fazer toda a lógica de negócio. Eu posso colocar em uma pasta diferente, normalmente? Pode. Mas o Maven trabalha muito nessa ideia de convenção sobre, ao invés de configuração. Ou seja, se você seguir essa convenção, de colocar o seu código-fonte em Source Main Java, você não precisa de configurar nada diferente. Se você quiser mudar isso aqui, pode. Vai ter que vir aqui no .xml e configurar. Source Main Resource, onde vão vir os arquivos auxiliares aí para o seu projeto funcionar. Por exemplo, se você estiver trabalhando com um JPA e quiser usar o Persistent XML, você vai poder colocar ele aqui dentro. O Maven vai pegar esse cara e vai jogar lá, empacotar dentro do seu projeto também para você. Então, você não vai jogar aqui dentro de Source Main Java, vai jogar dentro de Source Main Resource. Source Teste Java, é onde você vai colocar o seu código de teste. Então, se você está trabalhando com teste unitário, eu te recomendo fortemente, tem que trabalhar com teste unitário. Coloque aqui os testes unitários, que vão testar essas classes aqui, que estão aqui no pacote de produção, na pasta de produção. Source Teste Resource, são os arquivos importantes para a gente poder fazer os testes. Então, eu preciso de algum arquivo especial, um Persistent XML para o teste, sei lá, alguma coisa assim, você pode colocar eles aqui. Ok? E, ah, está faltando aqui, Source Main Web App, que é onde vai ficar os seus arquivos web. Então, aqui estaria, ele não criou aqui a pasta webinf, mas aqui dentro estaria a pasta webinf com web.xml, para aí vai. O que eu costumo fazer aqui? Deixa eu te mostrar. Eu costumo clicar aqui com o botão direito, Build Path, Configure Build Path, eu venho aqui em Source, Add Folder, e eu marco, adiciono essa pasta webapp como Source Folder. Por quê? Vou dar um OK aqui, ela vai aparecer aqui, Source Main Web App. Fica mais fácil de eu pegar, não precisar de ficar clicando aqui em Source Main Web App. Então, eu adiciono ela ali como Source, e também eu troco a ordem, eu costumo colocar a ordem, Ordem Export. Se você clicar nela aqui, você pode dar um Down aqui, dar um OK, ela vai ficar aqui, logo abaixo dos testes, dos pacotezinhos de testes. OK? Bom, essa é a estrutura geral. Por enquanto, ainda não tem nenhum arquivo para valer, sei lá, uma classe para a gente trabalhar, mas eu vou importar o projeto para te mostrar como é que a gente faz isso, e aí você já vai ver e te mostrar um pouquinho mais as dependências. Então, por enquanto aqui, o que a gente viu? Como é que a gente cria o projeto? O que são os grupos ID, Artifact ID, respeito do empacotamento, das properties. Vimos o plugin, como é que a gente configura, adiciona o plugin. Existem vários, vários, vários plugins que você pode usar no Maven para fazer as mais diversas tarefas. Então, você precisa de fazer alguma coisa, preciso na hora que empacotar o meu projeto, mandar ele para não sei aonde. Procura aí, que às vezes existe um plugin que faz isso para você. Beleza? Então, vamos lá, eu vou apagar esse projeto, porque a gente vai importar, vai importar um projeto chamado Projeto Web também. Vou até marcar aqui para deletar. Apaguei aqui o meu projeto. Vamos lá. Aqui, eu deixei no GitHub, essa, aqui no repositório da Alworks, aula começando com o Maeve. Vou copiar essa URL aqui, vou vir aqui no Git, dar um Git, clone, colocar a minha URL. Então, estou baixando esse projeto agora. Baixou. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e importar esse projeto. Import. é um projeto existente do Maeve. Se eu vier aqui, existem project into workspace, não vai funcionar. Por quê? Porque não tem, quando, aqui a gente olhar dentro do código fonte do projeto web, não é comitado o .classpath e o .project, que são os arquivos do Eclipse, que sabem montar o projeto dentro do Eclipse. Então, eles não estão aqui disponíveis. O que eu tenho é só um projeto Maeve. Então, eu vou marcar como eu quero importar um projeto existente Maeve dentro do meu Eclipse. Ok? E vou selecionar onde está esse projeto. Bom, esse projeto, eu coloquei ele aqui dentro de downloads, temp, projeto web, aqui, exatamente aqui que eu fiz o clone. dou um open aqui. Ele identificou o POM. Vou falar, tem um POM aqui, que é um WAR, que ele vai montar dentro aqui como um projeto Maeve dentro do meu Eclipse. Opa, montou. Vamos abrir aqui. Olha, configuração lá da source folder, ele não vai deixar, porque isso foi a configuração que eu deixei do Eclipse. Então, eu vou vir aqui, add folder, web app de novo. Vamos vir aqui em order export. Dá um OK. Agora sim, está aqui o web app aparecendo. E aonde, como eu te disse, tem a pasta de web inf com web xml, as minhas classes estão aqui. Ok? E o meu POM, que eu vou te mostrar aqui agora, antes de a gente passar ali pelo projeto. Até aqui, a gente tinha visto. Vamos ver aqui essa parte agora, que é uma das partes mais legais do Maven, que é justamente o gerenciamento de dependências. Olha só, eu coloco aqui, dependência, lembra quando eu fiz a pesquisa lá do Hibernate no repositório central? Esse carinha aqui aparece lá para mim. Então, group ID, prime face, org prime face, artifact ID, prime face, a versão, e eu defino aqui o escopo. Scopo compile significa, quando eu empacotar esse meu projeto, gerar o WR dele, eu quero que ele vai junto. então, ele vai pegar essa dependência e tudo que ele depender daqui, e empacotar junto do meu projeto, lá dentro da pastinha Lib. O dependência do JSF, opa, aqui está errado, eu vou corrigir aqui. Dependência do JUnit, JUnit 4.11. O que é o JUnit? JUnit é para a gente fazer teste unitário. Eu deixei aqui uma classe aqui, meu teste, e não faz nada aqui, só está dando um assert true só para você ver ele executando o teste daqui a pouco, mas o escopo eu já defino como teste. Por que eu vou definir esse escopo como teste? Porque eu não quero que empacote o JUnit dentro do meu do meu do meu WAE. O JUnit é só na hora de eu compilar ali, que eu estou executando os testes, ele vai executar e depois eu não preciso mais dele. Se eu mandar executar aqui, run as JUnit test, aqui vai passar, o teste não tem nada, fazendo de importante. Então ele vai dar verdinho, se ele não passasse, o Maven iria parar a compilação. Você pode até testar, coloca aqui, false, o teste não vai passar, e aí tenta, depois que você aprender, gerar de novo o WAE. Vai ver que ele não vai passar. Ele vai parar lá, vai falar, tem um teste que não passou. Então isso é legal, por que? Imagina, você tem um monte de teste, e aí você quer, deixa eu empacotar esse projeto aqui, você esqueceu de executar os testes antes aqui, igual eu fiz aqui, pediu o JUnit para executar. Na hora que o Maven for empacotar, ele vai executar os testes, e aí se algum teste não passar, ele não vai empacotar, vai falar, está com erro, algum teste falhou. Ok? Então é para isso que serve o scope teste, para não empacotar essa biblioteca lá dentro para a gente. Ok? Bom, aqui a gente acabou de percorrer o POM, tem mais configurações, tem várias configurações que a gente pode colocar, mas vamos parar por aqui. Vamos dar uma olhada aqui no projeto. Não tem muita coisa aqui, é um projeto muito, muito simples, que eu simplesmente pego uma variável nome ali, na telinha, e vou passar ela para a letra maiúscula. Estou usando Prime Face para isso, aqui a telinha, o nome que eu digito aqui no input text, na hora que eu digito, na hora que eu levantar o dedo, ele vai alterar o nome, passando para maiúsculo, e vai mostrar o nome maiúsculo na tela, está indo lá via Ajax. Isso aqui faz parte do Prime Face, não é tão, não precisa de tantos detalhes aqui. Ok, aqui são arquivos de configurações também, Web.xml, deixei configurado aqui para o Prime Faces e o Face Config para o JSF poder funcionar. Beleza? Falando que eu estou usando o PT-BR. Ok, ok, acho que é isso. Ah, uma parte muito importante que eu não mostrei aqui ainda. Maven Dependence. Vamos dar uma olhada aqui, quando eu faço o download lá da, coloquei a dependência do Prime Face, lembra que eu falei para você que ele vai fazer o download e colocar dentro do, dentro do, da sua máquina, ele fez o download. Então, no caso do Mac, o home do meu usuário é barra users, barra normandes, ponto M2, barra repository, e a partir daqui ele vai colocar as dependências para mim. Então, aqui no caso do Prime Face, ele vai colocar repositório, aí ele coloca o group ID, org Prime Face, depois o artifact ID e depois a versão. Então, se você trabalhou já com, sei lá, seis versões do Prime Face, se você entrar dentro desse diretório, vão ter lá todas as seis versões que já foi feito o download para você. Beleza? Então, ele fez todos esses downloads desse jar da internet e está usando aqui nesse meu projeto. Uma outra parte muito importante que eu ajudo direto alguns alunos nossos a configurar, às vezes, quando ele importa aqui, o Eclipse, às vezes, ele dá um probleminha na configuração aqui do Deployment Assembly. Aqui, cliquei, passei meio rápido, um botão direito, propriedades, vem aqui em Deployment Assembly. Como é que ele, isso aqui é para ele falar como ele vai montar o seu projeto para fazer o Deploy dele no servidor de aplicação. Então, olha lá, o SourceMan Java tem que estar dentro de WebInf Class, SourceMan Resources, também. O WebApp tem que estar dentro da raiz lá do seu, do cara que foi empacotar, mas ele não precisa estar aqui dentro de classe, dentro de classe. então, o que eu vou fazer? Clicar aqui nesse cara e vou remover. Também o Target, eu não preciso desse cara, vou remover. E as dependências do Maven vai para WebInf Lib. Ok? Então, tem que ficar dessa forma aqui para o seu projeto funcionar legal. Vou dar um Apply aqui, vou dar um OK. Beleza. O meu Tomcat já está configurado aqui, só adicionei ele. Se eu clicar e arrastar para cá, o meu projeto Web está aqui, eu posso iniciar e a gente vê o projeto funcionando. Vou abrir aqui, localhost 2.8080, projeto Web vai aparecer aqui, então, se eu começar a digitar aqui, tudo minúsculo, alga works, ele vai colocando em maiúsculo. Esse que é o meu projetão aí. Beleza? Mas a ideia era mostrar como o Maven gerencia o projeto. E para finalizar, eu vou te mostrar agora como a gente pega esse projeto para o Tomcat que eu vou fazer o deploy do WAR no Tomcat do lado de fora agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, Run Configuration com o meu projeto selecionado, posso clicar aqui, botão direito, Run As, Maven Build, três pontinhos, aqui já vai direto. e eu posso fazer aqui o seguinte, Clean Install, por exemplo. O Clean Install, o Clean, ele vai dar uma limpada no seu projeto para poder compilar. Existem várias fases no Maven, vários goals aqui que ele vai, que ele pode executar. Entre os mais importantes aí, o Clean, tem um compile para ele compilar, que ele vai parar até o compilar. O Install, o Install, ele passa por alguns outros goals, inclusive o compile. Tem também o deploy, que ele poderia fazer o deploy, que seria um pouco mais à frente, ele poderia fazer o deploy no seu servidor remoto, como eu te disse, no repositório remoto. Poderia fazer isso lá, mas eu vou deixar aqui como Install, por exemplo. Beleza? Vou dar um Apply e vou dar um Run. Vou acompanhar aqui, o que ele vai fazer. No Clean, ele está deletando algumas informações. Olha só. Isso que eu quero te mostrar. Então, na fase do Clean, ele apagou o que ele já tinha gerado. Beleza? Depois ele começou a compilar. Aí ele compilou e chegou a parte de execução dos testes. Aí ele vai executar ele vai falar eu estou executando a classe meu teste. Ele executou um teste e o resultado foi um teste executado com sucesso. Se tivesse dado alguma falha, algum erro, ele teria mostrado aqui e não teria dado essa mensagem de sucesso. Teria dado um erro aqui falando que não passou nos testes. Ok? E aí ele gerou o WAR para mim. Building WAR está nesse caminho aqui. Ok? Eu vou copiado aqui mesmo. Como eu disse, você normalmente poderia usar um plugin do Maven com o script ente, por exemplo, para fazer o deploy nesse servidor separado. Se você estiver usando outras tecnologias como Ansible ou Vagrant, você pode fazer esse deploy direto numa máquina virtual. Ou seja, tem como fazer muitas coisas. O que eu quero fazer é copiar na mão aqui para cá. eu já estou no meu Tonquete Apache não sei se dando para ver aí, acho que sim. Deixa eu trocar essa telinha aqui para fundo branco que eu acho que vai ficar mais fácil de você ver. Pronto, com a telinha branca aqui. Vamos lá. Já estou no Apache Tonquete aqui, vou dentro de Web App e vou copiar aqui o meu WAR para cá, para essa pastinha. Se você estiver no Windows, você pode navegar pelo Windows Explorer também ou usar o terminal, só que eu não lembro como é que seriam esses comandos aqui no terminal. Beleza? Bom, já está tudo certo aqui, vou dentro de bin. .barra Startup para iniciar o Tonquete. Vamos voltar aqui para a gente ver se vai rodar o meu projeto. Ctrl-R não abriu. O Tonquete acessou, mas não rodou o meu projeto. Por quê? Olha o nome do arquivo que ele gerou aqui. Projeto Web 001 Snapshot. Esse aqui deveria ser o nome que eu preciso colocar aqui. agora sim ele vai aparecer e está funcionando. How works. Nono, mas ele colocou esse nome aqui 001 Snapshot colocou a versão no nome do arquivo. Eu não quero que coloque isso. Beleza? É só a gente configurar. A gente pode vir aqui Build. Tem aqui uma opção Final Name. E aí, para você não ter que ficar escrevendo aqui na mão, você pode usar essa tag aqui do Artifact ID. Você pode vir aqui e fazer o seguinte. Eu quero que seja o nome do meu Artifact ID. Project. Artifact ID. É só definir dessa forma. Project para falar que é desse projeto. Artifact ID. Beleza? E vou mandar dar o clean install novamente. Ele está aqui na última vez que eu executei. Vamos aqui de novo. Não compilou com sucesso. Olha agora o nome que ele gerou. Ele gerou sem aquela versão snapshot. Então, o que eu vou fazer? Vou parar aqui o Tomcat. Shutdown. Deixa eu remover aqui o projeto. Tem que remover o WAR e a pastinha que ele extraiu. Agora eu vou copiar para cá. estou com meu projeto web WAR aqui de novo e posso voltar lá e iniciar o Tomcat de novo. Agora essa versão não vai funcionar mais. Tomcat está subindo. Esse nome aqui é só tirar esse cara e colocar aqui projeto web que vai voltar a funcionar. bom era isso que eu gostaria de deixar para você nessa aula de começando com o Maven e eu queria te falar se você gostou compartilha esse vídeo com seus amigos pode ser que você conheça alguma pessoa que está iniciando na programação Java e quer aprender um pouco mais sobre o Maven sobre essa ferramenta tão importante nos dias de hoje praticamente todas as empresas usam o eu conheço a maioria das empresas usam Maven já usaram tem algum projeto com certeza dentro das empresas grandes tem algum projeto que utiliza Maven ok não esqueça de baixar lá o ebook para você criar um projeto mais completo usando Maven usando todas essas tecnologias aí também ok vou pedir para curtir o vídeo comentar para eu saber o que você achou desse vídeo para eu saber se você já teve problemas com Maven também o que traz mais dificuldade para você que ainda está arranhando com Maven qual é a sua maior dificuldade para quem sabe eu possa gravar algumas outras aulas eu conseguir direcionar os assuntos que a nossa audiência está precisando beleza não deixe de assinar nosso canal do YouTube porque você vai sempre receber as novas aulas que a gente grava tanto eu o Tiago os outros instrutores podem gravar aulas e colocar no YouTube a gente tenta fazer isso com uma certa frequência e aí você sendo assinante do nosso canal você vai ser notificado bem rápido não vai deixar de receber essas notícias beleza então é isso daí curta comente assine o nosso canal eu te vejo aí numa próxima aula abração tchau